Então, eu quero ver como vocês contam as pernadas no movimento e saber como contar as pernadas no movimento te ajuda a saber em qual estado, em qual posição você está neste movimento específico, se está no começo do movimento, no meio ou profundo e maduro nesse movimento. Também vai te ajudar a refinar a sua realização de lucros e também vai te ajudar a determinar se é um bom momento para adicionar no meio do seu movimento ou se já está tarde. Então, entender as pernadas nos traz decisões de alto nível durante o trading, entendendo esse conceito. Então, eu quero pegar esse movimento aqui e quero te mostrar que ele é feito de pernadas. Então, aqui é a pernada 1. Cada pernada é interrompida por uma pausa. E aqui é onde fica um pouco mais subjetivo, porque onde uma pessoa vê uma pausa, outra pessoa não vê. Tem uma diferença do que eu chamo de um soluço e uma pausa. Um soluço, ele é mais curto que uma pausa e menos significante que uma pausa. Uma pausa é um pouco mais explícita. Aqui tem uma pausa aqui. E aí você tem outra pernada aqui. E aqui tem outra pausa. E aí outra pernada para cima. Então, você aqui tem uma, duas e três pernadas. E claro, você tem outra pausa aqui. E você pode ver isso como uma pernada adicional aqui. Uma pernada quatro. A maioria dos movimentos vão fazer um topo entre a pernada três e cinco. E quando eu digo a maioria, é uma porcentagem muito alta. Não digo que algo não pode ir além de cinco. Claro que pode. Mas a porcentagem dos movimentos que vão além de cinco pernadas é tão pequeno que nem vale a pena considerar. Mais de 90% de todos os movimentos irão terminar entre três e cinco pernadas. Isso é tudo que você precisa saber. Qual a diferença entre um soluço e uma pausa? É a contagem de barras. Se você só tem uma barra que está causando um soluço pequeno e a continuação, depois de uma barra, como uma RBI, por exemplo, isso não é uma pausa, é um soluço. Uma pausa é mínimo um evento de duas barras e tipicamente é mais. Então, deixa eu eliminar isso e mostrar para vocês. Aqui você tem duas barras entre elas. Se fosse uma barra, seria um soluço. E seria a parte da pernada que está acontecendo. Então, essa é uma pausa. Não confundam a cor com a contagem de barras. Você pode ter barras verdes em um movimento de alta, que também é uma pausa. Mas eles são chamados basicamente de inside bars. Então, não é necessariamente a cor oposta que cria essa pausa. É basicamente uma diminuição do momentum, da velocidade, como que a ação estivesse descansando, de certa forma. Ganhando aliento. Então, pausa, pausa. Pernada 1, pernada 2, pernada 3 e boom. Qualquer coisa para cima daqui, pernada 4, 5 e etc. O ideal é que você não deve estar adicionando em nenhuma operação, além da pernada 2. Ok? E se nós tivermos que dividir esse movimento assim, vamos dizer assim. Isso representa umas pernadas, ok? O ideal é entrar em algum lado no começo da pernada 1. Essa é a sua entrada ideal. E a adição ideal é igual em algum lado na pernada 2. Então, pernada 1 e pernada 2. Quando você começa a adicionar na pernada 3, você está realmente adicionando muito alto em um movimento maduro. E o que você está fazendo é... Você está aumentando o seu preço médio dramaticamente, próximo ao preço atual, o que basicamente pode te dar problemas com seus números. Então, o ideal é somente entrar na pernada 1 e na pernada 2. E o que você tem que tentar fazer é cavalgar a pernada 3. Cavalgar a pernada 3 e começar a realizar lucros, se você conseguir, na pernada 4 e na pernada 5. Então, a pernada 4 e 5 são as suas pernadas ideais para realizar lucros. E a pernada 1 e 2 são as suas pernadas ideais para você entrar no trade. E a pernada 3 é você sentar e deixar isso fazer seu trabalho. Faz sentido para vocês? Se você tiver que dividir um movimento completo em 5 partes, seria assim. E eu comumente me refiro a... Sim, a sentar e tomar café. Exato. Pernada de sentar e tomar café. Se você tivesse que abordar todo o trade com este conhecimento, com este conceito de pernadas, o que eu sei que fará vai estender as estatísticas de realização de lucros do trader. O trader que é consciente deste conceito, ele estende a sua realização de lucros. Então, eles param de realizar lucros em 2 e não realizam lucros tão rápidos em 3. Quando eles estão conscientes que o 3 deve ser a pernada de sentar e ver o quão poderoso é essa pernada 3, que vai nos levar mais acima. Porque se o trader entrou aqui nesta operação, eu sei que muitos vão realizar lucros aqui. Mas isso é baseado neste conceito, isso é muito cedo para você realizar um lucro. Lembra que eu disse a vocês que a maioria dos movimentos decentes... Porque é isso que você está procurando quando você entra no trade. Você está procurando um movimento decente. Você não está procurando um movimento que não qualifica como um movimento decente. É quase como quando você vai pescar. Você não vai pegar um pequeno lambarizinho. Você vai jogar ele fora. Às vezes a gente pega um peixe pequeno e joga fora. Não é o objetivo do nosso objetivo é colecionar a maior parte dos movimentos decentes que nós conseguirmos. E você verá que a maioria desses movimentos decentes vão fazer um topo depois do 3. Não antes do 3. Depois do 3. Por isso que eu quero que você cavalgue o 3. Porque o topo normalmente é depois do 3. De 3 a 5. Então alguns deles fazem um topo depois de um terceiro push. Depois de uma terceira pernada boa. Alguns fazem depois de um topo depois de 4. Alguns fazem um topo depois de 5. E assim como existem alguns trades que não qualificam como movimentos decentes. Que não podemos falar sobre eles em relação a pernadas. Temos outra categoria que vai além das 5 pernadas. Que são tão pequenas o número que não vale a pena mencionar. Que é um movimento monstruoso. Então este conceito de ler as pernadas em cada operação que você fizer. Fazer as operações através do olhar das pernadas. Fará que você realize um lucro muito melhor. Porque todos os trades. Digo a você. Todos os trades. Normalmente. Todos os traders precisam trabalhar em como eu vou estender minha lucratividade. O seu progresso acontece em estágios. O primeiro estágio de um progresso de um trader. É sempre trabalhar na perda. Tem um ponto onde o trader controla o lado da perda. Tem a sua perda média por trade controlada. E eles chegam num lugar onde param de fazer stops. Loss estúpidos. Ou seja, não tem um loss muito grande na sua conta. E a sua perda média por trade está controlada. Depois dessa parte. Depois que essa parte está feita. Tudo que falta agora é trabalhar no lado do lucro. No gerenciamento do trade. E esta é a parte mais longa da jornada. A parte mais longa da jornada não é no lado perdedor. Na verdade, o lado perdedor é a parte mais curta da jornada. Você só precisa controlar o lado perdedor. Mas a sua parte mais longa da jornada é como eu vou estender a minha lucratividade. Eu tenho certeza que todos de vocês experimentaram em sair de uma operação muito cedo. Não maximizar os gains que você tem nas suas mãos. E este conceito irá te ajudar a fazer isso. Você começar a contar as pernadas em cada trade. Alguns trades você nem vai ter a contagem da pernada. Mas tudo bem. Tem uma porcentagem que não vai ser um trade decente. Então você joga nessa categoria. Mas cada trade você deve estar abordando ele como se fosse um trade de 3 a 5 pernadas. Vamos ver outro exemplo. Vocês podem ver as pernadas deste movimento? Me digam. Vocês podem ver as pernadas dentro deste movimento de alta? O Ty disse que ele adora contar as pernadas. Muito bem. Bom. Lembra. Uma RBI não é um... Uma pausa. Não conta como uma mudança de pernada. Sim? Então vendo aqui os números de vocês. Vamos dizer que nós começamos aqui. Nesta parte de baixo até aqui. Este movimento. Este é o começo do movimento. Sim? E este é o topo do movimento. Eu diria que nós temos quatro pernadas aqui. Essa é a razão. Pernada 1. Pausa. Pernada 2. Pausa. Pernada 3. Pausa. E pernada 4. 1, 2, 3, 4. Eu entendo a subjetividade da quarta pernada. Mas vocês conseguem ver? Essas duas barras. Foi uma pausa. Não teve um avanço de preço. Dentro das duas barras. As cores são diferentes. Mas não teve um avanço realmente dentro dessas duas pausas. Dessas duas barras. Mas isso é o... Por isso que eu considero essa como uma pausa. Sim? Porque não teve mais avanço de preço. Nessas duas barras aqui. Então duas barras de sem avanço. E é um surgimento novamente. Saindo dessa pausa de duas barras. Mas eu entendo que este daqui é um pouco mais subjetivo. Ok? Mas vocês contando três ou quatro pernadas. Realmente não importa. Sempre que vocês consigam ver essas pausas óbvias aqui. E este conceito de pausas. Te... Te fez capturar o ganho completo aqui. Porque aqui você... 1, 2. Na terceira você precisa cavalgar se você conseguir fazer isso. E o que você tem que fazer. Na... Na terceira pernada. Você tem que começar a jogar as suas ordens de venda. Acima de você no mercado. Então você tem aqui. 1, 2, 3. Aqui na terceira você começa a jogar ordens pra vender. Antes do mercado chegar aqui. Se você quer ser um profissional. Você faz assim. Você joga as suas ordens de venda ali. Antes da ação chegar lá. E ela vai preenchendo, 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 preenchendo. Faz sentido pra vocês? Pra um trader mais avançado. Você joga as suas ordens na sua frente. Na sua frente. Na sua frente. Antes de chegar no 4. Na área onde o quarto seria. A situação pode não chegar lá. E talvez você tenha que cancelar as suas ordens e vender mais cedo. Mas a abordagem mais profissional é você jogar as suas ordens no 4. E nem mesmo todas as suas ordens. Porque você pode ter uma quinta pernada. Então você joga algumas ordens. Alguma ordem de oferta no 4. E depende como chega no 4. Se você chegou no 4 com dificuldade. Vamos dizer que você tem 5 lots. Você jogou 3 lots ali na pernada 4. E ele chegou com dificuldade nos seus 3 lots. Então talvez você queira adicionar mais 2 lots de venda. Mas se chegou rápido nesses 3 lots. Talvez você queira jogar mais alto. Com seus últimos 2 lots. Na categoria dos 5. Então tudo depende de como chegou na sua ordem. Com facilidade e sem esforço. E assim normalmente a ação ainda tem mais vida para subir mais. Mas se chegou lá com dificuldade quase sem chegar. Depois você queira sair com tudo ali no 4. Não esperar a quinta. Então isso é ler entre linhas. Vamos ver mais uma aqui. Nem todas elas são fáceis. Sim. Isso é bem simples. Mas eu entendo que não é fácil de ler essas pernadas sempre. Ok? Ok?